o salve família firmeza mais um vídeo só uma pessoal lançou mais um jogo novo de carro aí rebaixar já um inscrito mandou para mim esse jogo aí o link do jogo tá na descrição você está baixando moro aqui tem um negócio da roleta para não girar vamos girar aqui ó para não ganhar alguma coisa um trocado zinha é um dinheirinho extra aqui é um dinheirinho tô sem dinheiro mano é quando é quando é quando é só isso é só isso eu ganhei bem muito muito pouco é muito pouco ganhei aqui a configuração do jogo tá gráfico deixei tudo em alto aqui ó onde tira a musiquinha que tinha aqui ó vamos vir aqui nos carros e na atenção nos carros primeiro carro é Brasília tem um Fusca aqui tá tem um Uno Kombi gol quadrado saveiro é golfe é um ponto né um golfe gti né e a Brasília finalizou né finalizou finalizando aqui é a suspensão tá galera aí ó deixar no chão não ok aqui a pintura da Brasília eu vou deixar Brasília única no mundo aí ó Brasília diferente sem conto 100 reais não pago não pago sem a modificar roda não é só a roda aí para melhor não atenção nas rodas e quanto é a roda 200 conto nossa muito cara vou com dois milhões quebrado já aqui é para mexer no motor tá não vou mexer no motor do motor da Brasília eu acabei clicando no botão errado sair sem querer Bora vem aqui vai ó pode vir no infinito contra o tempo e bomba de velocidade vamos não bomba de velocidade vem escolher aqui a cidade ó tá com os blocos tá bloqueado a cidade né rodovia tem comprar São Paulo Rio de Janeiro como na rodovia como selecionar esse aqui ó chuva né o mano tem que comprar velho que merda ou é gastei banheiro todo comprando coisa velho olha aí ó consegui grana mas as câmeras da hora né vambora eu penso consigo mudar o modo de pilotagem aqui família opções e era para o controle eu botei para girar o celular mas não tá pegando né vamos de novo bomba de velocidade São Paulo vai aí agora vai quando tudo mudar o celular aí ia girar o celular né essa câmera aqui é bem chato né bota essa câmera aqui ó fica acima de 80 km né tá pegando a bombinha vai encher velho ok aí aí ó bomba de velocidade aí você vai ganhar um dinheiro né o mano primeira pessoa da Brasília tá top velho Brasil a gente tá sofrendo só você aí na descrição que tá baixando o jogo moro vambora vambora tem que ficar acima de 80 km né até que a bombinha vai encher velho você tá no limite ó e agora agora em outra mão né você ganha dinheiro também tá da hora joguinho tá na hora joguinho eu gostei ai nossa mamãe que é esse mamãe você deve ser um Ninho aí ó O que é Brasília, Brasinhazinha Motorista é bom, hein Colocando o Brasília velho na rodovia Gostei do joguinho, top, né O que diferenciou ele foi as câmeras, né Se não tivesse mais a opção de câmera Infelizmente deu ruim ali, eu ganhei quanto É, o valor tá de boa, o valor tá de boa O valor tá de boa mesmo, tá ótimo o valor que você ganha Se fosse só com essa câmera aqui, ia ser chato, né O legal você consegue mudar a câmera, mano Então isso que é da hora, né E o sistema de ganhar dinheiro Não tá ruim também, tá ótimo, né Tá de boa, tá pra passar Se ganhar dinheiro, né Se você passar perto dos carros 100 conto E vai aumentando 100 reais 100 reais de novo 100 conto Vai juntando dinheiro, velho Se vai fazendo isso, é só modificando a grana, né Tá multiplicando o dinheirinho Olha O Brasilzinho aí tá sofrendo, né Olha o ponteiro dela, quanto vai aí O jogo top, né Esse jogo aqui com inscritos que mudou pra mim Então quem tiver jogo novo aí, mano Mande, mande, tá O jogo é novo, tá Deu ruim, deu ruim Quero comprar outro carro aqui, mano Eu vou comprar em vídeo junto com vocês, mano Vou tentar ganhar um bom dinheiro aqui Tentar ganhar um bom dinheiro Tentar manter muito na rodovia aqui, né Distância ali, ó Quantos km percorrida Tentar percorrer aqui uns 5 km, né 5 km o vídeo ia ficar muito longo, tá Bora, 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 bora Aí, ó Vai na descrição também, baixa meu jogo, tá Ou vai na pré-história, pesquisa assim Carros baixos, tá Baixa o jogo lá Meu Deus Nossa E os carros brasileiros, tá Gol quadrado Oi Nossa 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 Bora, brasilhazinha Me dê dinheiro pra comprar outro carro, brasilhazinha Preciso de ver o valor dos outros carros, né A ver se tava valor alto ou valor justo Não adianta ganhar muito, né O valor dos carros ser um valor caro, né Sai da frente, palho O palho ficou na minha frente Me atrapalhou ao início Mano, tô com 2.500 só, véi Felicidade do pobre dura pouco O Fusca, né Eu posso comprar o Uno Vamos comprar o Fusca Oxê É 25.000 Fusca, é 25.000 Fusca, mano Ah, que é isso O Uno, 35.000 Ô, doido Os caras botou lascando o mesmo preço dos carros, mano Pra que isso, véi Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó Eu vou aumentar A potência do Motor da Brasília Turbo Acabou a Mônica, acabou a Mônica Vamos botar aqui Infinita É 20% a mais, né Vamos nesse aqui, ó Bora, bora A Brasília tá com o motor mexido, né Não consegui comprar os outros carros Os caras cagou, mano Pra que esse valor muito louco assim nos carros, né 25.000 Não bom, mano Fusca Bora, bora Deixa na Brasília com o motorzão, hein Mano, mudou muito o engajamento Tudo, véi Mudou muito o engajamento da Brasília, né Sai na minha frente, sai na minha frente, rapaz Bora, bora Infelizmente tem que jogar bastante pra conseguir o dinheiro, né Eu não vou jogar muito pra conseguir dinheiro, não Não tô Na correria tem que editar o vídeo Mandar pra você também, né Colocar o jogo lá no site Mas a correria é drobada, né Meu irmão Bora, Brasíliazinha Nossa Essa aqui tá desenvolvendo legal, né Essa tá desenvolvendo legal Tá rápida, velho Tá rápida Viu o Fuscão, mano Mas 25.000 num Fusca, velho Nossa Olha aí, ó É o Fuscão, o ono baja, né Fuscão, uma Brasília, rapaz Limitor Brasíliazinha tá andando, hein Um farol, ele acende farol e cruzinha Eita Mas ganhei um dinheiro bom, né Ganhei um dinheiro bom E é isso aí Deixa seu like aí Seu comentário também Se for novo no canal Se inscreva, amor É isso aí Tem jogo novo aí Tamo sempre Trazendo pra vocês Bônus, né Zerado de bônus Não tem nenhum bônus pra não usar Fui no modo contra o tempo Ali, consegui muito dinheiro 3.000 e pouco Infelizmente o valor do carro Deixa a desejar, né É, ouço, né Vamos aqui no modo Bomba de velocidade de novo Vamos botar essa via aqui Só uma estrada só Que é melhor Bora Bora Aqui tá, ganha um dinheirinho extra aqui Lembrando O jogo tá na descrição Tá todo jogo que nós gravamos Tá na descrição Vocês vão achar, amor Se vier alguém perguntando o nome do jogo Você fala assim Carros baixos, tá Aí já foi Não tá ganhando dinheiro extra aqui Mano, aqui é pra você ganhar muito dinheiro, tá O segredo é fazer mais ponto, né Ó Você buzinando os carros Tá ligado Você não tá esperto Pra não esperar de desviar, velho Olha o ônibus Olha o ônibus Olha o ônibus Faça isso comigo Não Tá fluindo, viu Tá fluindo Você passar por muito Você passar repetido, né Encostando nos carros O dinheiro vai só multiplicando, né Aí o gol Jogou fazendo merda Aí O dedo arrojado na cozinha, né É Não pra isso, velho O cara jogou, mano Jogou junto comigo Milão, né Milão 4.500, né Se eu conseguir os 25.000 Aqui, mano É sofrido, né Tem que jogar muito, muito Não é possível que eu ganhe um pouco E é isso aí, mano Finalizar por aqui, morô Deixa o like Deixa o meu comentário aí Se for novo no canal Se inscreva, morô Fica ansioso pra jogar com Outros carros aí, beleza Mas ganhei quanto agora? Agora ganhei muito dinheiro Ganhei muito dinheiro agora 5.000 e pouco só Falou, valeu Fui Vai na descrição aí E baixa o jogo, morô E baixa o jogo Agora ganhei E baixa o jogo E azul ют